Bem-vindos, tudo bem? Hoje eu vim apresentar a Manu pra vocês. Falei, eu vou tomar banho agora, mas aí eu vim aproveitar pra mostrar um pouquinho da minha pequenininha porque ela só para acordada e quando tá acordada ela só tá mamando. Então, eu não adotei a chupeta ainda, mas de vez em quando eu tenho que colocar porque ela tem muita necessidade de sugar. Mas eu vim mostrar alguns momentos especiais pra vocês, dela na mata de vaso, dela tomando um banho e mostrar elas ao vivo pra vocês. A Manu nasceu dia 25 de dezembro, foi o nosso presente de Natal, vim um pouquinho antes. E olha aqui. Eu tô dormindo, eu tô dormindo. Vamos lá, tira. Ela nasceu com 2,680 kg, 44 cm. Mas eu vou falar tudo direitinho pra vocês no vídeo falando sobre como é que foi o meu parto. E fica aí com os momentos da Manu, tá bom? Tá bom. Essa é minha irmãzinha Emanuele. Ela nasceu hoje dia 25 de dezembro no Natal e eu amo muito ela. Eu amo ela. Eu amo muito e tava muito ansiosa para ver ela. O rostinho dela é muito bonitinho. Minha mãe. As costas não tem a folha? Aí fica ruim. Aí fica ruim. Mas eu quero que ela fique sentadinha assim pra ver se fica ruim. Que bonitinha. Olha, essa é a Emanuele. Que tá fazendo as primeiras... Olha lá. Ela tá falando algumas coisas. Tá reclamando um pouquinho. Mas tá tudo certo. Agora foi, né? Mas é rosadinha, né? Ela é primatira? Não. Não. Quanta semana? 37. Ah, não, é... É, né? Normal é até 42 semana, né? Ah, então... Ela tinha quase meia pra engordar ainda. Ela é um pouco mais doida de property. Ah, mamãe. Ah, mamãe. Ela é um pouco mais doido. Apera, apera. Apera. Melhor. Apera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É normal isso então, né? O que é isso? 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 Não vai precisar. Eu vou deixar a mãozinha dela pra dentro. O que é isso? Vai ficar bem mais. O que é isso? Vai ficar bem mais. Vamos boa a vinha. Pra não ficar bem mais. Obrigado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do momento da Manu. A gente veio dar tchau pra vocês e deixar um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau!